Mais dois projetos para reduzir a burocracia da administração pública vão começar a funcionar. Eles foram apresentados ao presidente Jair Bolsonaro, que também assinou um decreto revogando mais de 300 normas antigas, consideradas desnecessárias. As duas novas ferramentas atendem a meta do governo de digitalizar serviços públicos e unificar as informações em poucos portais. O SuperBR irá conectar todos os órgãos da administração pública, melhorando a gestão. 100 mil usuários, 20 mil internos e 80 mil externos. Um bilhão de documentos na sua base de dados e recebe 500 mil documentos por dia. Outro projeto é o Codex, ferramenta de busca que vai permitir a qualquer cidadão acesso rápido e fácil a todas as normas federais atualizadas. Além disso, será possível acompanhar os impactos de mudanças ou atualizações de normas na legislação em vigor. O cidadão mais simples vai poder acessar o portal da presidência e buscar pelo tema que ele quer todas as normas que versam sobre aquele assunto. E com o lema desburocratizar, desregulamentar e simplificar, mais de 300 atos normativos desatualizados e fora de uso foram revogados. Uma iniciativa do governo federal para retirar do ordenamento jurídico esses atos já sem eficácia. Até agora, o governo federal já revogou 3.400 desses decretos. Ao longo desses dois anos de mandato, nós revogamos mais atos do que outros presidentes fizeram em 20 anos. Então, a questão da desburocratização, desregulamentação é muito bem-vinda.